Javier Milley assumiu como presidente da Argentina no dia 10 de dezembro e já promoveu uma agitação na economia do país. A primeira medida do presidente para estabilizar a economia foi uma desvalorização de 54% no valor do peso argentino. E o que isso muda para os brasileiros que pretendem viajar para a Argentina nas próximas semanas ou meses? A viagem pode ficar um pouco mais cara. Com a desvalorização do peso, o preço dos produtos e serviços que eram mais baratos para turistas brasileiros que trocavam reais e dólares no mercado paralelo estão subindo. Alguns deles tiveram alta de 90% nas duas últimas semanas. Para entender essa conta, é preciso saber que a Argentina tem mais de um tipo de câmbio de dólar para peso. Por causa da crise econômica e uma tentativa de conter a inflação, o governo anterior criou diferentes cotações para exportação, importação, cartão de crédito, entre outros. No dia a dia, a cotação mais utilizada é o dólar blue, que antes das medidas do Milley chegava a valer o dobro do dólar oficial. Era esta conversão tão vantajosa, tanto de dólar para peso quanto de real para peso, que tornava uma viagem para a Argentina tão barata. Era possível usufruir dos serviços pagando na prática muito pouco. Mas com a desvalorização, Milley tirou o valor do dólar oficial de 400 pesos para 800 pesos. Diferentemente das desvalorizações do passado, dessa vez o dólar blue não acompanhou a subida e continua cotando a menos de mil pesos para cada um dólar. Na prática, isso significa que restaurante, a loja, os produtos que custavam um determinado valor semanas atrás, podem ter até dobrado de preço agora. E a tendência é que os preços continuem aumentando, já que o próprio presidente prevê taxas de inflação mensal acima de 20% daqui para frente. Mas vale ressaltar que ainda será barato viajar para a Argentina, já que o câmbio continua vantajoso frente ao real, ao menos no curto e no médio prazo. Mas com certeza está menos barato do que antes.